O Rio de Janeiro é 12 de setembro de 2020, estou aqui dando uma voltinha com o meu alaguano e o meu Botafogo, está ali o Botafogo pegado, pelo que ele sofreu, não negou o mato não, cuida na vida. Se ele cantar bem de mão, o vídeo sai, agora se não cantar bem de mão, deixa para a próxima, a primeira voltinha dele no mato, está representando, cuida que eu estou para o carro. Cuida na vida, meu filho. Esse é um novato do meu turno, um novato do meu turno, cuida que o Paulo deu um presente a mim, cuida na vida. Olha que eu estou para o carro. Olha o alaguano escovado.